Salve galera, vindo por na área. No vídeo de hoje tem promoção e tem cupom, rapaziada, placas de vídeo, várias opções, baratinha, uma queda de preço absurda e temos o lançamento do celular Poco da Xiaomi. Sensacional, rapaziada, vai sair por mil reais. Coisa linda. Para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe seu like, se ajuda bastante o canal, o nosso crescimento também na nossa divulgação. E antes de tudo isso, uma palavrinha de um dos nossos patrocinadores. Para a galera do canal que gosta de economizar, trago para vocês Cuponomia, onde você encontra as melhores ofertas, os melhores cupons e ainda tem cashback. São mais de duas lojas parceiras, lojas conhecidas e detalhe. Vocês cadastrando pelo link fixado no comentário, você vai ganhar 5 reais e a partir de 20 reais você já pode sacar esse valor diretamente na sua conta. Para comprar, é muito simples, seja pelo celular ou aqui pela página ou até mesmo uma extensão que você pode colocar no seu navegador. Escolha a loja favorita, veja a oferta, clique em ver cupom, pode copiar e já vai abrir diretamente no site da sua loja preferida e já vai com o cashback ativado. Pensou em desconto? Pensou em custo-benefício? Pensou em cuponomia? E rapaziada, como eu falei para vocês, o Poco M4 Pro tem um modelo Pro normal e o 5G sensacional. Aqui já tem um celularzinho, você escolhe entre o modelo, o básico já vem com 6GB de memória RAM básico rapaziada, 1065, tem cor preta, azul e amarela. Aí tem, esse aqui é o modelo básico, só vai vir um celular, carregador, tudo. Se você quiser uma Glass, um Mi Band 6, Air Buds, ADD Glass Filme, né, que é a película, você escolhe. Mas o modelo basicão, 1065 já está barato, se liga. Mil reais rapaziada, cupom Poco60 vai sair por mil reais, sensacional, garanto para você. No Brasil, com essas especificações, você não acha nada parecido, sensacional. E fica por dentro de todas as promoções, ofertas, live, tudo, tem um grupo do Telegram, vai estar aí na descrição e no comentário fixado, tudo certinho. Tem kit, ó, 2620, tem kit do 2650, ó, 2420, 337, um kit, galera, para você começar a iniciar ali e jogar, basicão, realmente está sensacional o preço. Pedir, essa loja aqui é a loja patrocinadora do canal, rapaziada, eu pedi esse aircooler aqui, ó, eles enviaram hoje, provavelmente para mim já chega amanhã. Vou fazer o teste tudo certinho, mostrar para vocês, sensacional. Se eu não for ficar com ele, eu faço sorteio dele porque estou querendo colocar esse aircooler no Ryzen 5 5600X, que a gente recebeu de doação no canal, tá? Nosso amigo David Mello, aí, moderador do canal, fez a doação para a gente do Ryzen 5 5600X, estou querendo utilizar esse aircooler nele, vou pedir para o patrocinador. Logo mais, está vindo o cupom VINIBOY aí, mostro toda a novidade para vocês, beleza? Mas, fica ligado aí, tem bastante anúncio do patrocinador, ele é especializado, né, em kits de fãs RGB, sensacional, está tudo barato, rapaziada. Então, vamos lá para a placa de vídeo, rapaziada, olha isso aqui, 1.065 reais, prestaço. A VINIBOY tem 22 pedidos, o anúncio é novo, a loja, ó, milianos, rapaziada, desde 2018, todos os feedbacks positivos, sensacional. 10.63 GB, a mais barata do Aliexpress, até o momento, não tem como. Ó, 10.63 GB, vem com backplate, realmente sensacional. Essa da gigabyte aqui, ó, nesse anúncio vai ter de 5 GB, vai ter de 3 GB, está um pouquinho mais alta, e vai ter isso aqui, rapaziada, 16.66 GB, menos de 2 mil reais. Loucura. E tem a TI também, ó, chega ali, próxima da 2060, da RTX 2060, 2.200, prestaço. Tem também, ó, a Galaxy, a gente vai ter modelo de 5 GB, modelo de 3 GB, muito bonito, PC do Fafá, tem uma Galaxy, uma 1060 da Galaxy, realmente fria, sensacional. Vamos ter também, modelo da Colorful, a gente tem um modelo novo, né, que é a RTX, a 1660, a 3050, os modelos mais atuais da Colorful, vem assim, ó. Então, realmente, está sensacional, rapaziada. Recomendo, se for pegar da Colorful, que são placas bem frias, recomendo pegar esse modelo novo. Esse aqui, esse modelo aqui, ó, também é sensacional, tem teste dela no canal, fiz o teste, realmente é uma placa fria demais, galera, fria. Então, está no prestaço, show de bola, loja sem comentário, né, desde 2017, marca premium, todos os feedbacks positivos, não tem como, rapaziada, sensacional. Vai ter o modelinho da ASUS também, eu particularmente gosto bastante da ASUS, tá? Então, tem precinho bacana, tem vários modelos aqui, ó, tem a de 5GB também, se você quiser. E tem o modelo da MSI, MSI tem também, ó, olha qual precinho, deixa eu lembrar, 1.126, ó, está um pouquinho mais caro, tá? Mas é MSI, dispensa comentários, uma marca também de excelente qualidade, placas bem frias eles têm. Tem aqui, ó, a 950, está num prestaço muito bom. Esse preço aqui não é de Deus, não, esse meia-meia, o desconto é de Deus, rapaziada, mas esse preço meia-meia-meia aqui está difícil, mano. Cadê o cupomzinho para nós tirar esse preço aqui do anime? Vai tirando brincadeira, rapaziada, o precinho está sem... Ô, mano, por R$2.000 também, R$16,60, o pessoal está padronizando os preços. Galera, realmente show, mano. Tem muita opção, rapaziada, tá uma loucura, tem muita opção, realmente, está muito barato. Tem que aproveitar, esse mês vai ser o mês de aniversário do AliExpress, então, geralmente, as promoções com o cupom de mês de aniversário começam ali no dia 22, tá? 22, começam os anúncios de promoção e vai até o dia 3 do mês seguinte. Ano passado foi assim, creio que esse ano vai ser da mesma forma. Então, aproveita que está barato, a gente não sabe se vai aumentar, se vai baixar mais ainda, pelo menos já está quase essa semana toda mantendo esse preço, a gente já não sabe se na próxima semana vai aumentar. Poxa, está com dinheiro, está bacana, já deixa garantida a sua placa de vídeo, rapaziada, para quando chegar lá na promoção de aniversário, você já comprar seu kit, seja Ryzen, Intel Core, Xeon, o que for, você compra o seu kit com desconto. Pelo menos já garante a placa de vídeo, porque está muito barato, está muito barato, principalmente essa aqui, R$65, tem a outra de 81. Essa da Gigabyte vem com Backplate, então, se quiser comprar da Gigabyte, tem Backplate aqui, já recomendo. Essa aqui da Zotac, eu não sei se tem, deixa eu ver se vai mostrar aqui para a gente. Não mostra a parte de trás, a da Zotac eu não garanto, galera, que se tem ou não Backplate. Mas essa da Gigabyte aqui, a diferença é de R$20, até menos, né? Aí, R$16 a diferença, recomendo você pegar da Gigabyte, beleza? Então, entra no grupo, fica por dentro de todas as promoções, desconto, tudo e aproveite, rapaziada. Logo mais vai ter cupom VINIBOY, hein? Conversei com a loja, tudo certinho, ela falou que já está organizando, já passou os detalhes e eu vou receber o Aircooler, fazer o teste para vocês lá e vou confirmar se faço ou não o sorteio dele, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões, deixe nos comentários, curte, compartilha, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri